Gramado Notícias, oferecimento se crede onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vila das Hortências, vivo o melhor de gramado. 5 a sec, a lavanderia inteligente. Olá, boa noite. Veja na edição de hoje. Trabalhadores em situação de escravidão são resgatados em gramado. Chuva a dia estreia do gramadense na série B do Galchão. Com novidades, Feira do Livro inicia dia 6 de outubro no lago Joaquina Rita Bias. Feijoada da Solidariedade arrecadou mais de R$ 100 mil para a segurança pública. E uma entrevista com o vereador Renan Sartori. Ele fala do Fórum sobre Segurança e Qualidade de Vida, que ocorre nesta terça-feira na Câmara de Vereadores de Gramado. Confira depois do intervalo. Estar junto é uma das melhores coisas da vida. Juntos para brincar, para apoiar, para amar e até para não fazer nada. Hoje, comemoramos 120 anos estando juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina. Porque existimos por você e para você. Se crede pioneira. 120 anos. Juntos, construímos comunidades melhores. Você ainda lava roupa em casa? Hum, isso é tão antigo! Chaco assim passei! Roupa suja não se lava mais em casa. Cada vez mais você precisa de tempo para você. Então roupa suja se lava mesmo na 5 a Sec. Com a 5 a Sec você ganha mais praticidade, mais qualidade e mais economia no cuidado de suas roupas. Nas lojas, no app e no site 5asec.com.br. Agora em Canela, na rua Baden Powell, número 50. Em breve, em Gramado. Jato a 5 a Sec. Bem-vindos ao melhor lugar da sua vida. O Vila das Hortências Residencial. Localização privilegiada. Você sempre próximo dos principais pontos de Gramado. Conforto e privacidade para você e a sua família em um bairro exclusivamente residencial. E uma vista deslumbrante para o melhor da natureza. Vila das Hortências. Viva o melhor de Gramado. Com a qualidade da nova alternativa. Educação abre portas. Educação transforma vidas. E com uma educação de qualidade, a gente acelera o desenvolvimento. Por isso, a Assembleia Legislativa, através do Movimento pela Educação, está ouvindo os gaúchos. Assim, começamos a formular as políticas públicas que farão com que o nosso Estado volte a ter orgulho das suas escolas. Assembleia Legislativa. Educação para o desenvolvimento. Trabalhadores em situação de escravidão são resgatados em Gramado. Auditores fiscais do trabalho da gerência de Caxias do Sul resgataram dois trabalhadores analfabetos em condições análogas às de escravo durante a operação realizada entre os dias 13 e 21 de setembro em Gramado. Durante a operação, foram inspecionados três estabelecimentos no município, que desenvolviam atividades rurais, urbanas e domésticas. Em um dos estabelecimentos fiscalizados, foram resgatados dois trabalhadores com idades de 55 e 54 anos. Esses trabalhadores realizavam atividades rurais em propriedades de um empregador. Os trabalhadores não recebiam a integralidade dos salários e viviam em moradias em condições precárias. Os valores pagos mensalmente eram inferiores ao salário mínimo e vinham com uma série de descontos sob justificativa sem fundamento legal. Os resgatados foram acolhidos pela assistência social do município. O empregador, até o presente momento, ainda não efetuou o pagamento das verbas recisórias e rejeitou a celebração do termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho. Os dois trabalhadores resgatados receberão o seguro-desemprego do trabalhador resgatado, três parcelas de um salário mínimo, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Chuva adiou a estreia do Gramadense contra o Igrejinha pela Série B do Galchão. As fortes chuvas do fim de semana adiaram, no domingo, a partida entre Igrejinha e Gramadense, na estreia do Galchão Série B. A partida ocorreria em Igrejinha e é provável que ela seja realizada na próxima quinta-feira. O Gramadense está na chave C, que tem Igrejinha, Novo Horizonte de Esteio e Sapucaiense. Ainda sobre a chuva do final de semana, ela provocou o desmoronamento em três locais em Gramado. O último sábado foi de muitas demandas para a defesa civil de Gramado. A equipe atendeu três chamados de desmoronamento devido às fortes chuvas. Uma casa foi interditada após desmoronamento de terra. A residência aguarda laudo sobre o muro, que teve danos por conta do grande volume de água. A casa fica na rua Miguel Tissot, na Várzea Grande, e os moradores foram para a casa de parentes. Outro caso ocorreu junto ao passeio público da Avenida do Trabalhador, que foi isolado para a segurança da comunidade que passar pelo local. Será construído um muro de contenção para que o local não ofereça mais risco à população. Com novidades, Feira do Livro inicia dia 6 de outubro no Lago Joaquina Beer. O Lago Joaquina receberá a 26ª edição da Feira do Livro de Gramado, que neste ano terá como patrona a professora, contadora de histórias e escritora Eleonora Medeiros. Contação de histórias, sessão de autógrafos, oficinas, apresentações musicais e bate-papos estarão entre as atividades, além, é claro, das tradicionais bancas de vendas de livros. Nesta edição do evento, haverá uma novidade importante. Os autores gramadenses terão uma banca exclusiva para a comercialização de suas obras. Além do entorno do lago e do Centro Municipal de Cultura, as escolas e espaços culturais do município também serão contempladas com ações da feira. O evento acontece de 6 a 15 de outubro. A audiência da Lei de Diretrizes Orçamentárias ocorre na próxima quinta-feira. Está marcada para o dia 28 de setembro, a partir das 14h30, uma audiência pública para a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024. A audiência foi solicitada pela Comissão de Orçamento e acontecerá no Plenário Juliano Floriano Pettersen e contará também com a presença de representantes do Executivo Municipal para tirar dúvidas e responder questionamentos sobre o projeto de lei. A audiência será aberta ao público que poderá acompanhar presencialmente ou online pelas redes sociais da Casa Legislativa, via Facebook e canal do YouTube. Feijoada da Solidariedade arrecadou mais de R$ 100 mil para a Segurança Pública. A semana iniciou com boas notícias para a área da segurança. Nesta manhã foram apresentados os números da quarta edição da Feijoada da Solidariedade, que ocorreu dia 26 de agosto na Casa Vilfrido e teve todos os convites vendidos. Conforme apresentado, entre os convites adultos e kids, estacionamento, rifa, bebidas e patrocínio, foram arrecadados R$ 106.008,40. Com as despesas, que somaram R$ 17.300, o valor rentabilizado entregue ao Mocovi, entidade que auxilia os órgãos de segurança de Gramado e Canela, foi de R$ 88.707,29. O evento já tem data definida para 2024 e deve ocorrer dia 8 de junho na Casa Nuvolê. A Feijoada da Solidariedade foi idealizada pela sommelier Rosângela Alves e tem como objetivo arrecadar recursos para a segurança pública das duas cidades. Confira agora como fica o tempo amanhã em Gramado e região. O final de semana foi de tempo nublado e chuvoso em Gramado. O início da semana não foi diferente. A segunda começou com muita serração, neblina e pancadas de chuva que ocorreram durante o dia. Para terça-feira, a meteorologia prevê tempestades. A possibilidade de chuva chega a 87% e os termômetros vão marcar temperaturas entre 12 e 21 graus. Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para Pedágio. Baixe o app e peça a sua. Segurança é um item fundamental para qualquer destino turístico. Por isso, quatro vereadores estão promovendo nesta terça-feira um fórum para debater o tema aqui em Gramado, juntamente com perspectivas de futuro e qualidade de vida. E para falar um pouco a respeito do fórum da terça-feira, está aqui na Gramado TV o vereador Renan Sartori. Seja bem-vindo, Renan. Muito obrigado, Miron. Quero te cumprimentar, desejar uma boa noite a todos. Agradecer a oportunidade aqui da Gramado TV em falar sobre essa temática importantíssima que é segurança pública. Quem serão os palestrantes amanhã? Maravilha, Miron. Então nós teremos amanhã o evento Gramado Segurança e Qualidade de Vida lá na Câmara de Vereadores, onde nós teremos três painelistas, sendo eles o nosso capitão da Brigada Militar, capitão Marcelo Montini. Teremos também o nosso delegado de polícia, delegado Gustavo Barcelos, como também o nosso promotor de justiça, doutor Max Guazelli. Eles estarão lá falando sobre segurança pública, os desafios da segurança pública no nosso município e, por que não, também na nossa região. Renan, de uma maneira geral, a segurança pública em Gramado é boa. Mas como manter essa mesma qualidade diante do crescimento gigantesco que Gramado vem tendo? Perfeito, Miron. Esse é um dos pontos que nós iremos debater amanhã neste fórum. E realmente é um grande desafio, Gramado como região, manter o que nós consideramos como o nosso maior produto, que é a segurança pública. Então nós entendemos que existem vários pontos a quais serão abordados, acredito eu, amanhã, que serão pautas como o auxílio moradia, a moradia popular, a parte de equipamentos, a parte de infraestrutura. Todos esses são pontos que tenho certeza que estarão amanhã sendo debatidos. Mas a ideia é essa, os painelistas trazendo as suas ideias e a sua expertise e, junto com isso, combinado com o público que estará lá também para trazer os seus anseios, trazer a sua opinião. Mas nós estamos trabalhando muito duro para que a gente possa criar, sim, um planejamento para que Gramado e região sempre sejam uma cidade e uma região segura. A questão da moradia me parece fundamental, porque muita gente pede transferência porque o custo da moradia é muito alto. E também tem a questão do auxílio. Com certeza, esse é um ponto que a gente já tem abordado em outras oportunidades e a gente vê um anseio de toda a categoria, principalmente das nossas forças de segurança, que acabam tendo, dentro daquela patente do Estado, o mesmo salário, independente de qual cidade mora. E a gente sabe que Gramado tem seus pontos de benefício, tem suas vantagens, mas a gente tem uma moradia muito alta, o que acaba, de certa forma, afastando muitos bons profissionais. Então, esse é um tema que nós queremos estar discutindo junto com as forças de segurança, junto com a Câmara de Vereadores, mas também junto com o Executivo Municipal, para ver se juntos nós conseguimos criar planejamentos que, de fato, criem um ambiente mais propício para que os bons profissionais, cada vez mais, eles estejam aqui. O Mocovi também enfrenta este ano uma dificuldade de caixa. Também vai estar na pauta amanhã? Com certeza, o Mocovi faz parte do nosso evento. Nós teremos a presença amanhã do empresário e, hoje, presidente do Mocovi, Josiano Schmidt, onde ele estará lá, falando um pouco mais sobre essas dificuldades que o Mocovi vem enfrentando. E, com certeza, nós temos que ter um olhar muito cuidadoso com o Mocovi, que é uma entidade parceira do Executivo Municipal, que acaba fazendo repasses para a nossa segurança pública, digamos assim, sendo um braço do Estado e do município na ajuda e na preservação dos bons profissionais, dos bons equipamentos que se referem à segurança pública aqui no nosso município. Vereador Renan Sartori, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Miron. Gostaria de deixar um convite a todos, então, para que amanhã, às 18 horas, na Câmara de Vereadores, vocês se façam presentes no evento e no Fórum Gramado Segurança e Qualidade de Vida. Um abraço e até lá. O Gramado Notícias volta amanhã às 7h30 aqui pela Gramado TV, pelo Pô Streaming e também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite e até amanhã. Gramado Notícias. Oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende o mundo melhor. 5 a Sec, a lavanderia inteligente. 5 a Sec, a lavanderia inteligente. 6 a Sec, a lavanderia inteligente. 7 a Sec, a lavanderia inteligente. 7 a Sec, a lavanderia inteligente.